Primeiro, a verdade sempre vence. A verdade sempre vence. Porque assim, o jornalista tem a verdade, que a verdade do jornalista, às vezes não é o do leitor, porque tem o dono do jornal, tem aquela ética da verdade jornalista dentro de um contexto que aquilo seria a verdade, dentro da ética não fosse uma coisa verdadeira. Primeiro, a verdade sempre vence. A verdade sempre vence. Porque tem a verdade, que sim, a gente sabe que existe, né? A verdade do jornalista. Agora, se tem a ética e o compromisso do jornalista, você saber se a verdade é uma verdade que esteja dentro do contexto do que seria verdade, ou seria a mentira ou a verdade, e as mentiras são ambíguas ou são complementares. No fim das contas, o que é a verdade? Num estado em que a mentira tem pernas longas, a verdade incomoda, faz soar o alarme e os aplausos dos bajuladores. Está cada vez mais difícil sabermos o que é a verdade, principalmente quando nos deparamos com esse tipo de afirmação. E logo nos vem a lembrança de um show chamado Imitações, que foi realizado no começo dos anos 2000, pelo humorista João Cláudio Moreno. Recortamos esse trecho, em que ele imita o jornalista Efraim Ribeiro, quando este falaria sobre a verdade. A verdade é o que mais incomoda o atual governo. Ou a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. É só isso aí que eu queria saber. Na coletiva de imprensa, o governador Wellington Dias, do PT, faz uma colocação sobre a verdade. Na prática, um contraponto ao jornalista Marcos Mello, a quem ele não gostaria de responder. Repare que ele não responde. Ele discursa. E no discurso, tenta confundir para atrair aplausos dos seus seguidores, dos seus bajuladores. E os aplausos acontecem. Fala sobre o espetáculo da Polícia Federal, mas nesse contexto, o único espetáculo que se tem é dele próprio, na tentativa de esconder a verdade que diz defender. Eu acredito na verdade. E a verdade é que aqui no Piauí, trabalhamos seguindo a legislação, seguindo a lei. Assim como essas que você falou, durante a minha vida inteira, eu administrei cerca de 160 bilhões de reais. E posso lhe afirmar, seguindo a lei, com honestidade, porque só tem um compromisso meu para essa jovem que está aqui do meu lado e para os meus filhos. Marcos Mello, do portal Política Dinâmica, é um jornalista independente. Ele esteve na coletiva de imprensa do governador para perguntar sobre questões que incomodam a sociedade piauiense. O nível de corrupção no governo, investigado pelas autoridades, é afrontoso. A permanência do governador é igualmente uma afronta. Talvez por isso, o coordenador de comunicação, Alisson Bacelar, tentou prejudicar a pergunta de Marcos Mello. O editor do Política Dinâmica chegou cedo, colocou seu nome no primeiro lugar da lista. No entanto, quem foi colocado para perguntar em primeiro foi Efraim Ribeiro, do Meio Norte, que fez uma pergunta agradável ao governador. Seria ele candidato a presidente da República? Hoje a gente viu que o senhor, quando a gente viu que essa pandemia, foi maior do que o maior esperança que achava que o senhor seria, e acho que até o senhor mesmo, a ser uma verdade que a gente já era o senhor. Isso lhe dá a possibilidade de se expressar? Obrigado. Primeiro, eu tenho, maior, só Deus, certo? O governador sabe qual é a verdade, e tenta negar ao povo piauiense o direito de saber também. É simples, não existe verdade quando não há verdade. Para ele, a mentira tem pernas longas e já dura 19 longos anos, e cerca de 160 bilhões de reais que teriam sido manipulados pelo próprio, de acordo com suas afirmações. Jornalista Marcos Mello, com a Política Dinâmica. Alô? Alô? Governador, muito boa tarde a todos. Não vai haver vacina para todo mundo de uma vez só. As vacinas vão chegar paulatinamente. Ao mesmo tempo, o governo do senhor foi visitado duas vezes na última semana pela Polícia Federal. Acusações de desvio, de esquema, um prejuízo que talvez direto seja de 20 milhões de reais pelo menos. Algumas das pessoas estavam até aqui ao lado do senhor, inclusive o seu secretário de Estado da Saúde. Partindo daí, três questões. O que o senhor, ou o seu governo, está fazendo para dar mais transparência ao uso desses recursos da Covid? De que maneira o senhor encarou essas operações da polícia? E como garantir à população que conhecidos, esposas, parentes de deputados e secretários, não recebam vacinas, primeiro que outras pessoas comuns do povo? Primeiro, a verdade sempre vence. A verdade sempre vence. Tem aqueles que acreditam nos espetáculos, que acreditam em feitos de níveis, que acreditam nessas coisas. Eu acredito na verdade. E a verdade é que aqui no Piauí, trabalhamos seguindo a legislação, seguindo a lei. Nossa única esperança agora são as autoridades da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União e a própria Justiça. Caso contrário, teremos que nos contentar em dançar um tango argentino. A CIDADE NO BRASIL